Chovendo Uma cabeça de gado Três galinhas, um barco e o São José na parede Jogando esperança em mim Três ramas de magaxeira Já chega pra tintear Quatro pés em um de milo Chega pra fazer fubá É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Não vou deixar meu lugar É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Não deixo meu Ceará Chovendo no meu sertão Não vou pra lugar nenhum Caindo chuva no chão Açude enche um a um Quando chove é certeza Que dá muito girimum Quando chove é certeza Que dá muito girimum Uma cabeça de gado Três galinhas, um barco e o São José na parede Jogando esperança em mim Três ramas de magaxeira Já chega pra tintear Quatro pés em um de milo Chega pra fazer fubá É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Não vou deixar meu lugar É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá É pouco, mas é da gente Eu vou ficando por cá